E todos ficaram a salvo, menos o lobo mau. Mas você é pai, ou seja, você faz as vontades da mãe e da tua filha. Muito, muito bom, gente. Muito gostoso. Gente, ela comeu a batalha inteira. Socorro! Agora eu chamo filha e venho as duas. Bom dia! Bom dia, princesa mais linda! Bom dia! Ó quem tá vindo aqui. Quem que tá chegando? Pérola e Canela. E papai? Hein, minha ursinha? Quem que tá começando o sabadão passeando? Você? É, meu amor, você. Estamos indo no nosso lugar preferido, que é o quê? O parquinho! Chegando no parquinho, né, filha? Chegamos! Olha só, gente. Nós sempre viemos passear aqui no parquinho. E olha como é gostoso, assim. Uma área super arborizada, super gostoso. E a gente sempre vem de carrinho. O nosso carrinho é da ABC Design. É o modelo Como 4, ou Como 4. E eu amo. Ele é super seguro. A Cecília vem se segurando nesse negócio aqui, ó. Ela adora. Parece uma dondoca andando de carrinho, né, filha? Ela adora passear. E aí, quando tá sol, assim, eu acabo nem baixando a capota. Porque eu gosto que a Cecília pegue esse solzinho da manhã. Mas dá pra baixar a capota aqui. E também tem o zíper pra baixar mais ainda. Então fica super protegido. Inclusive, tem FPS 50, tá, gente? Então protege do sol também. É incrível, gente. Muito maravilhoso. Né, passarinha? Carinha, carinha de desconfiada. Ela quer descer do carrinho pra o quê? E andar de balanço, né? E aí, o mais legal também é que hoje eu não trouxe nada porque a gente veio rapidinho. Mas sempre que a gente vem aqui no parquinho, eu uso essa parte de baixo do carrinho pra colocar aguinha, frutinha, brinquedo, paninho de boca. A casa toda, gente. Cabe muita, muita coisa aqui embaixo nessa parte, né? E, assim, a gente usa todos os dias o carrinho. Todo, todo, todos os dias o carrinho. Ele é muito completo. Ele vem com três partes, assim, de cadeira. Essa já é a última, né? A cadeira que fica sentada. Mas ele vem com o bebê conforto e vem com o Moisés, que eu amo o Moisés, gente. Eu acho, assim, chiquérrimo. Muito cara de carrinho europeu, assim. Inclusive, a ABC Design é uma marca alemã, né, gente? Então, já diz o nome. Então, se você está gravidinha, se você está com um bebê pequenininho, ainda não escolheu o teu carrinho, gente. Eu indico demais, assim, fortemente o Como For da ABC Design. Porque, assim, ó, foi o maior acerto do nosso enxoval. Com certeza foi esse carrinho. Vamos pro parquinho, filha? Vamos pro balanço? Voltamos pra casa e agora a gente vai ler livrinhos, né, filha? Vamos ler um livrinho? Eu comprei, gente, esse livrinho aqui na promoção da Amazon que teve. Senta, meu amor, que a mamãe vai... Senta! Meu primeiro tesouro clássico. Eles são vários... Eita, Cecília! Eles são vários livrinhos, assim, ó. Chapeuzinho vermelho. Aí é livrinho cartonado. E aí tem bastante imagens. E a historinha é bem sucinta, bem curtinha, assim, né? Pra da idade da Cecília, que não tem muita atenção em histórias ainda. Olha só, tem bastante figurinhas e tal. E aí são os clássicos infantis, né? A Bela Adormecida, a Branca de Neve, o Patinho Feio, o Chapeuzinho Vermelho... Ah, Chapeuzinho Vermelho, né? Os Três Parquinhos e o Pinóquio. E aí vem nesse estojinho. Achei muito gracinha, muito bonitinho. E eu comprei porque ela não tinha nenhum, assim, de historinhas mesmo, né? Eu tenho muitos da Bíblia. Tenho muitos, muitos da Bíblia. Inclusive tem nesse mesmo formato aqui sobre as historinhas da Bíblia. Mas daí, como ela já tem vários, eu acabei comprando esse dos clássicos infantis. Vamos ler? Ó, o Chapeuzinho Vermelho. Ah, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho era uma menina muito alegre. E ela gostava de visitar a sua avó. Vivia na floresta um lobo perigoso que observava as escondidas. E certo dia, ele invadiu a casa da vovó, filha. A vovó ficou assustada e se escondeu no armário. E o lobo trocou de roupa e ficou à espera da menina. Quando o Chapeuzinho chegou, ele pulou da cama para atacá-la. Ah, meu Deus! Mas um caçador ajudou a Chapeuzinho e a sua vovó. E todos ficaram a salvo, menos o lobo mau que foi embora. Ah, viu? Olha, a Chapeuzinho Vermelho tem uma bota amarela, filha. Olha, que linda, né? Olha, essa é a Chapeuzinho. Ela gosta de visitar a sua vovó, que nem você. Você também gosta de visitar a sua vovó, né? Você gostou da historinha? Do Chapeuzinho Vermelho? Olha o lobo. Mas não precisa ter medo do lobo, tá, meu amor? Não precisa, é só na historinha. Lobo mau não existe, é só de brincadeira na historinha. Não precisa ter medo, tá bom? Desentocamos de casa para curtir um pouquinho o sol, que inclusive esqueci do óculos, então eu vou gravar assim, ó. Amor? Precisava do óculos, né? E a gente está aqui com a Cecília. Tem um lugar chamado Parcão. E a gente veio conhecer, veio ver como é que é, veio desbravar a nova cidade, né? A gente saiu almoçar, não gravei nada, mas compartilhei lá no Insta, então se você não me segue no Insta, eu sugiro que você me siga. E aqui, ó, é o Parcão, olha só. E a gente vai conhecer, ver como é que é. Ó, aqui tem um lago. Ai, é mó bonitinho, com umas ilhazinhas. E pra cá tem Brita. O Bruno falou, amor, você vai mostrar o quê? Pessoa na Brita. Falei, é, é, isso que tem no Parcão, pessoas na Brita. Mas tem negócio de criança, parquinho, comidinhas, pipoca. E aí o pessoal vem aqui, ó, que legal. Vê o laguinho, né, filha? E pra ela é tudo novidade, né? Pra Cecília é tudo novidade. Olha que legal. O lago dá a volta aqui e vai pra lá. Tem uma estátua de um urso lá no meio da ilha. E olha que linda a imagem. Nossa. Linda, linda. Que dia mais lindo, gente. Olha só que sol gostoso. Tirei algumas fotos. Vou postar pra vocês lá no Instagram. E tá muito gostoso aqui. Só que realmente, pra vir de carrinho, tem muita Brita. Então não é legal. Ó, demos uma volta. Agora estamos aqui, o papai tá ali com a Cecília. E aqui tem o parquinho. Olha que legal. Aqui no verão deve ser gostoso vir pra fazer piquenique, coisa assim com as crianças e tal. No verão deve ser uma delícia. Porque no inverno a grama fica muito úmida, né? Ainda tem bastante gente que vem. Senta e tal. O pessoal traz muito marrão pra tomar aqui, né? Porque é muito comum. Então é bem legal. Mas no verão deve ser mais gostoso ainda. E o pezinho. Vai. Lindeza da mami. E a gente gosta de trazer ela ao ar livre também, pra dar uma volta, sair um pouco de casa, né? Desentocar. Ficou chovendo bastante tempo, né amor? Verdade, a gente adora. O Bruno tá caindo de sono. Ele quer ir pra casa dormir, eu não deixei. Falei, vamos passear com a menina. Aí ele tá caindo de sono. Querendo ir pra casa dormir. Mas você é pai. Ou seja, você faz as vontades da mãe e da tua filha. Eu posso ir pro carro deitar enquanto você passeia? Não. Trinta minutinhos só. Não. Então eu quero churros. Então eu vou comer churros. Vou comer churros. Que cor linda que tá esse vídeo. Obrigado. É você? Olha, aí aqui a gente vai comprar o churros do Bruno. e tem o parquinho, ó. Que também como tava chovendo, tá bem molhado o chão, ó. Ó, pra cá tá tudo molhado mesmo. Que tava chovendo até ontem. Quantos passarinhos, filha! Olha ali! Mostra pra ela, amor. O passarinho! Ai, coitada! Ai, amor! Mostra pra ela que tem um monte aqui, ó. Tem um monte. Eu vou fazer tipo lá na Franca. O passarinho! Os pombos mais catinguento do mundo. E a gente mostrando como se fosse passarinho, né, filha? Mas ela ama ver passarinho. Ela ama, ama. E os que chegam perto são só os pombos, né? Então vai esses mesmo. Olha lá o menino atrás dos... Olha o sonho do Bruno ali, ó. Fazer assim, ó. Ai, que horror! Olha, filha! O passarinho! O passarinho, filha! Voltamos do parcão. Já tô em casa. Já coloquei meu pijama pra amamentar ela. Como tá frio, às vezes eu uso ou pijama ou roupão em casa. Porque aí eu só abro aqui na frente, assim, ó. E consigo amamentar. Tá vendo? Aí eu tenho essa blusa agora, mas aí tem botão. Então é mais fácil. Agora são quatro horas. Esse horário, Cecília, não tiraria mais sonecas. Mas eu quero fazer a rotina com ela um pouco mais tarde hoje pra ver como é que fica. Porque outra vez... Tô pegando você, tadinha. Ela tá aqui no chiqueirinho, ó. No domingo passado a gente fez a rotina com ela um pouco mais tarde e foi ótimo, assim. Ela acordou uma vez pra mamar à noite e foi até o outro dia. Então quero ver se hoje, fazendo a rotina mais tarde, ela também vai... Ela tá acordando duas vezes à noite. Eu quero ver se, fazendo a rotina uma horinha mais tarde, ela acorda uma vez só. Vamos ver, vamos tentar. Oremos. A dona Maria mamou tanto pra dormir aquela soneca. E ela acordou, continuou mamando. Gente, me secou. Tô uns dois quilos mais magra de tanto que ela mamou. E aí não quis jantar, né? Claro, se entupiu de leite. Não quis jantar. E agora eu vou pegar o macacão que ela vai dormir. Vou pegar as duas fraldas aqui. E vou pegar também... Gente, eu fiz um Reels mostrando sobre a técnica da fralda e o pessoal falou, ah, mas é porque Huggies vaza mesmo. Gente, eu tô com Pampers aqui. Eu tô com a Pampers Comfort Sec. Eu tô com um monte. Tô com a Mami Poco aqui, ó. Mami Poco. Todas vazam, tá, gente? Então não é a marca, não. E aí eu vou pegar um pijama. Ai, tem um pijaminha lá. A gente tá organizando aqui, ó. Eu e a Débora. Tô mostrando pra vocês lá no Insta. A gente tá reorganizando a cômoda da Cecília. E aí a gente tá colocando, então, calça, body manga longa, macacão. Aqui já os tamanhos G dela. E ela vem terça-feira pra me ajudar a terminar de organizar. Aí por isso que... Aqui é manga curta, ó. Aí por isso que a gente acabou nem finalizando. Então tem já um pijaminha lá no meu quarto. Eu dou banho na Cecília lá no meu chuveiro, né? No meu quarto. E aí aqui o pijaminha dela. O macacão e o pijaminha que já tá lá. Ai, gente. E esse cachorro dormindo atrás da cortina, vê? Ai, socorro. Vê se eu aguento isso. Cecília tá dormindo, mas ela tava chorando. Daí o Bruno foi lá atender ela. Então ele tá sentado no banco aqui do lado do bercinho dela. Se ela chora, ele acalma ela. E eu fiz, gente, um papá muito delícia. Olha só. É pãozinho com atum, maionese. Fiz um patezinho de atum, assim, com maionese. E coloquei queijinho pra gratinar no forno com orégano em cima. Ai, deve tá sensacional, gente. Deve tá muito bom. Vou comer que eu tô morrendo de fome. Bom dia! Bom dia, bom dia, galotada! Bom dia, meu amor! Bom dia! Domingou por aqui. Já dormimos a primeira soneca. Dez e meia da manhã já. Ai, socorro, que peguiça! Ela acordou sete e meia. Daí o Bruno ficou com ela. Dez e sete e meia. Até as nove e meia, que foi a primeira soneca dela. E eu fiquei dormindo um sono, gente. Me recompus. Aí, ela foi dormir com a mamãe nove e meia. E dormiu até dez e meia. Ou seja... Ela aprendeu... Olha, gente, que lindeza! Bichinho, filha! Apesar de aparecer um fantasma, ela aprendeu a fazer bichinho. Que é assim, ó. Aí, pra tudo, ela olha e faz bichinho. Faz bichinho. Faz. Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Cadê o bichinho, minha vida? Maravilhosa, perfeita. Ela aprendeu a fazer isso, gente. Agora, tudo, ela faz bichinho. Aí, ó. Faz pra lá, filha. Aqui, ó. Cadê? Bichinho. Faz. Faz bichinho. Faz. É isso! Bichinho. O gengivão. Aí, ó. Ó o gengivão. Faz. Hoje tá um dia lindo, frio. O papai até ligou a lareira lá. A lareira tá ligada lá atrás. E a gente vai ficar de boa aqui nesse sofá. Curtindo uma a outra. Vamos comer fruta. Depois vamos almoçar. Nem sei o que vamos fazer de almoço, né, filha? Nós vamos aproveitar o nosso domingão juntas. E... O café da manhã de milhões. Bananinha pra Cecília. Bananinha pra mamãe com muito leite em pó. Claro que a Cecília não vai comer a sua banana inteira. E aí, o que ela não comer, eu coloco leite em pó em cima e como. Vamos tomar café, peluca? Vamos, peluca! Vamos tomar café. Vamos? Que delícia a banana, meu amor. Às vezes eu dou a banana inteira pra ela na mãozinha. Ela vai roendo, né, filha? A bananinha. E às vezes eu dou esmagadinha assim mesmo. Mais prático. Hum, gostoso, minha vida. Meu Deus, quem é que disse que não ia comer tudo? Gente, ela comeu a banana inteira, socorro! Tava presa, filha? Tava presa, menina. Comeu tudo! Tudinho! E acho que se eu desse mais, ela comia mais. Mas não vou dar, não. Já comeu uma banana inteira. Duas princesas prontas pra ir almoçar. Né, filha? Faltou o laço desse cabelo. A gente vai comer. Vamos almoçar fora. Que dia de domingo é dia de comer carne. Churrasco, né, filha? Ainda mais no sul. A gente veio no Toscana. Que é um restaurante que tem rodízio de galeto. Bem típico aqui do sul mesmo. E aí, o primeiro prato, na verdade, é sopa de capelete, né? Que eu chamo de agnolini. Então, a pituquinha tá aqui. Oi, amor! Oi! Ela tá com o zoluzo. E vamos comer. Tá gostoso esse pastelzinho de queijo, amor? Bem bom. Claro que aqui a gente já tá comendo, porque é rodízio. Então, as coisas vêm e a gente vai comendo. Então, o prato não é aquele dos mais bonitos, né? Mas, ó, tem galeto. Tem carne de gado. Aí, tem linguiçinha. Tem queijo. Aqui, ó, queijinho. Muito, muito bom, gente. Muito gostoso. Tem massas, assim, de todos os tipos. E todos os molhos que vocês imaginarem. Vão? E a dona Cecília aqui, ó. Comeu brócolis. Pedi brócolis pra ela. Comeu. Essa massinha aqui também não tem molho. Dei um pedacinho, um pouquinho, pra ela. Mas ela não quis muito, não. Na verdade, ela mamou antes de vir, né, filha? Então, o almoço... Já foi o TT. Mais um passeio depois que a gente dormiu um sono. Gente, a Cecília dormiu duas horas. Vocês acreditam? Deitei com ela. Acordei meio desnorteada. Ela ainda tava dormindo do meu lado. Dormiu duas horas. Bom demais, viu? Olha como o céu tá lindo. Tá um dia lindo, lindo, lindo. E agora a gente tá indo mais uma vez o quê? Passear de carrinho. Que são os nossos... Nosso programa preferido. Então, coloquei ela bem embrulhadinha. Porque tá um pouco frio. E... Mas o céu tá lindo, gente. Tá, ó. Gostoso, gostoso. Eu amo quando fica coqueiro, assim, no céu azul. Eu acho uma paisagem tão linda. Sou apaixonada por palmeira, assim, gente. Palmeira, coqueiro. Acho muito lindo. Não sei a diferença de um e de outro. Mas eu acho lindo, ó. Como fica bonito. Palmeira, assim. No céu azul. E seguimos com o nosso carrinho. Que é o nosso fiel escudeiro, né? Vocês já sabem. Ai, gente. Eu amo esse carrinho. Sério. Vai tudo ali embaixo. Ó, o brinquedo, o paninho. Muito, muito bom. E a gente só tá andando aqui no meio da rua. Porque não tem ninguém, né, gente? Óbvio. Senão a gente fica no cantinho. No cantinho. Aproveitar esse solzão. E essa princesa lindeza aqui. Olha aqui. Coloquei a cobertinha nos pés. Parece uma senhora aposentada. Indo curtir o seu domingo de sol. Né? Senhora aposentada. Oi, senhora. Tá gostoso aí? Muito gostoso. O seu domingo de sol. Venha, minha princesa. Venha. Venha, venha. Ai, ai. Ai, um beijo da mana. Um beijo da mana. A bagunça. A bagunça que tá aqui. Eu falo, vem filha. A Pérola vem. Porque eu chamava a Pérola de filha antes de ter a Cecília. Agora eu chamo filha, vem as duas. Né? Eu chamo filha, vem as duas. As duas. Né? Pérola de roupinha porque tá frio. Dando um chamego no cangote da mana, hein? Gente, não dá pro pôr do sol desse lugar. Olha isso. Que coisa mais linda. Eu amo, amo, amo o pôr do sol aqui. É todo dia uma pintura diferente. Gente, lindo demais, 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 demais. I did a lot of bad things And never did I give in Just cause the thought of being... E aí